Me falaram que esse filme é horrível, e eu acabei de descobrir que é uma trilogia. Então, não sei se eu tô feliz ou se eu tô triste, mas... Mas vamos ao que interessa, então. 365 dias é um filme polonês baseado num livro polonês baseado na falta de noção de uma pessoa completamente perturbada que é a autora desse livro. Esse filme... Tá, o livro, ele é inspirado... Ele é uma fanfic de 50 atores? Ou é meme de vocês isso? Só pra eu entender. Esse filme basicamente trata de um clássico caso de Síndrome de Estocolmo. Que pra quem não sabe, é uma condição mental em que uma vítima desenvolve simpatia e às vezes até se apaixona por uma pessoa que sequestra ela, que abusa dela, ou que faz ela de refém. E não teria problema nenhum tratar desse assunto de Síndrome de Estocolmo. Porém, nesse filme, a Síndrome de Estocolmo, ela é muito fofinha, super descolada e sensual. Uhul! Síndrome de Estocolmo, yes! Netflix não é bonito o Síndrome de Estocolmo, é bem preocupante, na verdade. E mesmo se a gente ignorar essa parte de que a Síndrome de Estocolmo nesse filme é tido como algo muito bacana, ainda assim esse filme é muito ruim. A atuação é bem fraquinha, a direção é muito confusa e muito perdida às vezes, cara. Parece que eles esqueceram de gravar coisa, parece que eles ficavam com preguiça de gravar coisa. Talvez! Talvez tenham ficado, nunca saberemos. E história, não tem. Não tem história, cara. Tem coisas acontecendo. Você tem ali o mafioso e você tem coisas da máfia acontecendo ali atrás, mas as coisas da máfia que estão acontecendo não chegam a ser uma narrativa, não chegam a ser uma história. Chegam a ser apenas elementos para te contextualizar que esse cara é da máfia. É só para falar, nossa, ele é da máfia. Então, as coisas que acontecem na máfia não importam, nada do que acontece na máfia faz parte da história. Mas não vamos nos adiantar muito, venha comigo analisar esta obra muito problemática. A cena que abre o filme mostra uma negociação entre mafiosos e, por algum motivo, um dos mafiosos é o ex-presidente Lula. Enquanto o outro mafioso é um cara qualquer que está tentando traficar crianças refugiadas. Meu Deus! Mas o ex-presidente Lula se recusa a negociar e vai embora dali. Ele vai até o filho dele que está observando uma mulher na praia usando um binóculos. O Lula pega o binóculos para observar essa tal mulher na praia também. E ele fica lá com o punheiro, se não pode ficar olhando mulher na praia, a gente tem que prestar atenção nos snipers. Se não tem atirador de elite aqui, a gente vai tomar um tiro. Logo em seguida, o Lula toma um tiro. Mentira! Porque o filho dele estava vindo mulher? Ele levou um tiro porque o filho dele estava ocupado vindo mulher? Caralho, filmaço já, hein? Filmaço! Toma um tiro que atravessa o coração dele e a bala também pega. Não, gente, que cena foi essa? Lula toma um tiro. Ele toma um tiro que atravessa o coração... Caralho! Eu fico imaginando o assistente de produção aqui com o vidro de raiz aqui, ó. Pra dar ali na cara dele. Ação! E a bala também pega no filho dele. Os dois caem e ficam caídos no chão. E tudo isso que eu acabei de contar não tem importância nenhuma. Quem que mandou matar o Lula? Quem que atirou no Lula? Por que queriam o Lula morto? Mas o menino morreu também? Não importa. Nada disso importa. Cagaram 100% pro Lula, cara. E é uma coisa muito recorrente que esse filme faz. Ele introduz coisas ali, cara, que não importam de nada. Eles tão ali só pra falar, uau, este mundo da máfia é muito perigoso. Sei bem como é que é. Digamos que, digamos que, não é tão diferente assim em outros filmes que eu assisti do ano passado pra cá. Eu queria uma história, cara. Eu queria uma história. Eu queria entender o que tá acontecendo, cara. Por que que atiraram no cara? Quem que queria ele morto? Filme, me dá alguma resposta, alguma coisa. Eles não dão nada. Tem uma hora também que um dos funcionários chega a falar, nossa, roubaram um dos nossos contêineros. Ah, então o cara, ele pega o tiro, mas ele sobrevive. Pai dele morre, mas ele sobrevive. E como eles são mafiosos, eles são multimilionários. Perfeito. Têneros de cocaína. E fica só por isso, cara. Cê não pode simplesmente jogar uma conversa dessa na roda e ir embora, cara. Imagina que cê tá sentado com o seu grupo de amigos e do nada um cara solta. Ah, então roubaram o nosso contêiner de cocaína. E ele não fala mais nada sobre isso. Cê, que cocaína, cara? Do que cê tá falando? Que que é isso? Pois é. Mas é isso que esse filme faz, ele não dá resposta de nada. Enfim. Não, e roubar um contêiner de cocaína é um prejuízo absurdo. Ele não fica nem puto porque roubaram ele? Enfim, cinco anos se passam e o filho do Lula assume a liderança da família mafiosa italiana dele. E também não somos apresentados àquela mulher que tava na praia, que é a Laura. Uma mulher executiva que trabalha com alguma coisa que eu não faço ideia do que seja e que... Ah, achei que ela ia ser escritora. Que é sempre assim. Ô jornalista, ela é escritora. A Anastácia é assim, a Tessa é assim, a Raquel é assim. Então a Laura viaja pra Itália pra comemorar o aniversário dela junto com o namorado careca dela e com mais dois amigos. Daí tá todo mundo comemorando, muito feliz, e a Laura sai pra dar um cagão. Só que no meio do caminho, como uma grande assombração, surge do nada o filho do Lula. Quem que fala desse jeito? Se um cara estranho chegasse falando assim pra mim, eu chamaria a polícia na hora. Tem que ser crime escrever uma fala dessa, cara. Um roteiro desse. Eu queria muito que eles estivessem assistindo uns TikToks do Mário antes de escrever esse roteiro pra aprender como chegar na gatinha. Mas enfim, no dia seguinte, a Laura tá muito p*** porque o namorado careca dela simplesmente sumiu sem dar nenhuma explicação em pleno aniversário dela. Então ela toma a decisão mais sensata que é a de esperar anoitecer pra andar sozinha na rua numa cidade que ela não conhece e ela não fala o idioma e ela não conhece ninguém e ela... Tu não entende quando eu falo que tem filme que chama os espectadores de burro? É disso que eu tô falando. Juro. Sério, ela teve o dia inteiro pra esperar o namorado dela. Ela tem que esperar escurecer pra ir andar por um lugar que ela não conhece, sem internet, sem GPS, sem falar o idioma. Pelo amor de Deus. Ela também é uma pessoa muito perdida porque ela não tava nem conseguindo achar o banheiro. Na manhã seguinte, ela acorda numa mansão, mas ela tá trancada dentro de um quarto. Ela passa o dia inteiro lá e quando já é de noite, alguém passa, destranca a porta e ela sai pra explorar. E ela tá usando uns tamanco muito ignorante, cara. Uns troços dessa idade aqui. Eu não sei porque que ela não usa pra quebrar uma janela, rombar uma porta. Enquanto ela... Mas aí eu tenho uma dúvida. Ela tava andando, andando, do nada ela acorda, ela não, sei lá, não bebeu nada que apagou ou ninguém botou aquele negócio no nariz dela pra ela desmaiar. Nada, nada, nada. O filme tem um corte bruto pra ela acordando numa casa desconhecida? Gente, eu sou uma pessoa... Eu me apego a detalhes. Explora a mansão, ela descobre que tem um quadro dela mesma lá numa das salas e do nada surge o filho do Lula de novo. Que isso? Cara, dá pra ser... Ele sabe falar alguma outra coisa desse animal ou ele só sabe falar isso? Parar de falar isso? Não, não... Eu sei que é a sua frase de efeito, mas não tá legal. É que desde aquele dia que ele tomou um tiro, ele tem tido visões dela e ele ficou muito surpreso quando ele viu que ela estava na Itália porque ele vem procurando por ela durante todos esses anos porque ele está extremamente obcecado. Sai, é psicopata, minha irmã. Já chama a polícia e fala, mano, esse doido tá me perseguindo. Se ele fosse pobre, iam falar que era psicopata, mas porque ele é multimilionário, aí aí o quê? Tem mulher que vai achar essa porra romântica? Pô, cara, muito legal, muito comovente essa história, porém, c****-se. Caguei, cara, me solta aí, bicho. Eu tô há dois dias com a mesma Melissa. O cheiro já vai começar a atrair rato. Deixa eu ir pra casa, por favor. É pelo bem de nós dois. Mano, ele realmente falou pra ela que ele sequestrou ela pra dar a chance de ela se apaixonar por ele? Como que alguém escreve um negócio desse, gente? Cara, eu tô muito chocada. Não é possível. Eu tô achando que os 30% de audiência que tem no Rotten Tomatoes ainda é muito. Quem gostou disso? Imagina chegar na empresa que você quer trabalhar e falar uma coisa dessa. Ó, senhor Honda Civic, eu estou te dando a chance única do senhor me contratar. Exato. Senão eu vou morar na sua casa. Você tem 365 dias. Não, porque eu me permiti fazer isso. Porque você não quer. Mas que vontade... E se ela não quiser, mano? E se ela não quiser, ele vai ficar esperando ela querer? E se ela nunca quiser? De própria, do que você tá falando, cara? É tipo alguém apontar uma arma na sua cabeça e falar ó, eu quero que você me dê o seu celular. Mas você por vontade própria, não porque... Exatamente. Eu não vou te forçar nada. Você que vai me dar o seu celular, porque você quis. É basicamente isso, cara. Que vontade própria é essa? Não tem, cara. É síndrome de Estocolmo. Eu não quero fazer nada sem a sua presença. Ótimo. Não me sequestre. Você não tem a minha permissão pra me sequestrar, nem pra encostar em mim, ou pra respirar perto de mim. Perfeitamente. Ou de sequer respirar, ou de existir. Ou pra escolher a tamanca que eu vou estar usando o filme todo. E ele fala isso como se ele já não tivesse passado a mão pelo corpo inteiro dela. Caralho, mano. Puta que par... Mano. Caralho, bicho. A falta de terapia. Vocês estão vendo? Vocês estão vendo como é perigosa a combinação de ser um homem padrão, multimilionário, e não fazer terapia? Olha como a combinação é perigosa. Olha isso. O cara vai se sequestrar por um ano. Se ela não se apaixonar por ele, ele solta ela. Porra, então é mais negócio eu fingir que eu me apaixonei por esse merda, e depois eu mato ele. Sei lá. Foda-se. Tipo isso. Que que é isso, mano? Dá onde ela arranjou isso? Atira. Dá onde ela arranjou essa arma? Meu Deus do céu, Laura. Pelo amor de Deus. Como que você deixa o cara te desarmar tão fácil assim, mulher? Tá certo que se fosse comigo, eu também provavelmente seria desarmado com muita facilidade. Porque eu sou uma piada. Porém, com um cara desse, você não pode hesitar, não tem diálogo, é pipoco. Aí logo em seguida, vem uma cena em que o filho do Lula capturou um dos mafiosos que estava traficando. Peraí, ela tentou atirar nele, e eles tornam isso sedutor? Porque pelo take que aparece aqui, olha isso. Olha isso. Ela empurra ele. Atira, atira, atira. Aí, olha isso, olha isso. Ele, coisa. Meu Deus do céu, Laura. Pelo amor de Deus, como que você deixa o cara te desarmar tão fácil essa facilidade? Porque eu sou uma piada. Porém, com um cara desse, você não pode hesitar, não tem diálogo, é pipoco. Aí logo em seguida, vem uma cena em que o filho do Lula capturou um dos mafiosos que estava traficando crianças para um bordel. E eu acho muito engraçado quando esse filme se esforça pra tentar mudar a imagem desse cara pra tentar fazer a gente simpatizar com o filho do Lula. Netflix, desiste. Eu não vou simpatizar com esse cara. Pode tentar aí. Então o filho do Lula diz que ele vai sair para fazer negócios e ele quer que a Laura o acompanhe. Daí eles, mano, já não basta, já não basta ele ter sequestrado ela, tirado toda a vida. Porque, gente, ela tinha uma vida, ela tinha um emprego, ela tinha um namorado, ela tem família. Já não basta ele ter arrancado isso dela. Ele ainda quer que ela sirva a vontade dele. Isso é sequestro, isso é doentio, caralho. Meu Deus. Eles vão comprar umas roupas pra ela e eles levam dois seguranças carecas que, quando eu bati o olho, eu achei que um deles era o ex-namorado careca dela. Gente, as pessoas realmente acham isso legal, mano. Quem que teve a brilhante ideia de transformar isso num filme? Isso no livro já devia ser ruim, se a história é a mesma. Cara, como assim, mano, ele leva ela pra coisar, comprar roupa e ele humilha ela? É uma constante humilhação. Por que as pessoas acham humilhação uma coisa sedutora? Eu nunca vou entender. Falando sério, esse cara não dá. Esse Netflix não dá. Ah, esse cara já passou, já viveu muito. É 35 minutos de filme, eu não aguento mais, cara. Meu Deus. A Laura então tenta fugir do filho do Lula e nós somos presenteados com o que talvez seja a mais digna atuação de alguém que está muito desesperada tentando fugir de um sequestrador assediador. Uma atuação simplesmente brilhante, sublime e sutil que capta toda a emoção que eu sinto assistindo esse filme. Por favor, eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Por favor, me ajudem. Vocês podem me ajudar? Alguém me sequestrou e eu preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? Caralho, o bicho, isso foi tenebroso, mano. Meu Deus. Agora, os policiais também, né? Parece que eles estão num filme do Mr. Bean, mano. Ó, ó a cara, a cara do outro. Vocês podem me ajudar? Alguém me sequestrou e eu preciso de ajuda. Vocês podem me ajudar? Exatamente essa energia dela, mano. Se eu fosse policial, eu não sei policial. E alguém viesse falar comigo com esse entusiasmo que ela foi sequestrada, eu ia ficar muito confuso. Por que que você tá me falando que você foi sequestrado como se isso fosse a coisa mais natural do mundo? Exato. A entonação dela parece que ela tá vindo pedir informação de como que chega na Starbucks. Enfim, os policiais realmente nem dão muita bola, até porque eles provavelmente conhecem o filho do Lula e eles não querem mexer com a máfia italiana. Você mexe com a máfia italiana, no dia seguinte você acorda enforcado com espaguete, pasta la vista. Cara, cada vez que ele fala baby girl, uma fada morre. Sério. Cara, se eu aceitar voltar com você, você para de falar isso? Só você que tá achando o máximo falar isso. Exato. E a noite eles fazem um jantar romântico à luz de velas e um banquete bem bonito. E eles colocam até uma musiquinha fofa pra tocar, sendo que não tá sendo nada fofo isso. Nada fofo. Essa merda toda não faz sentido nenhum. Meu Deus, botaram uma música fofa mesmo. A menina tá sendo mantida em cativeiro e me bota uma música fofa pra tocar. I like you. Problema teu, seu Zé, caralho. Eu não quero você. Eu tava vivendo a minha vida. Eu tava de boa namorando um calvo. Eu tava feliz. E, gente, eu tô me irritando, caralho. Ainda bem que eu não vi esse filme. Meu Deus, o Seijinho fez a boa pra gente que eu tô me irritando. Só de ver o vídeo dele, tu imagina se eu assistisse essa merda? Inacreditável. Eu não sou tua mãe, seu Fugito. Gente, eu tenho um ranço de história que um homem milionário, problemático, precisa ser salvo por uma mulher e aí ela chega na vida dele e ele aprende a ser mais humano, a ser mais gentil. Você deveria ser assim desde sempre, falar da puta que a gente tinha que te ensinar isso e a tua mãe não sou eu? Porra, seu bosta. Meu Deus do céu, cara. Vai ver uma videoaula, então, num sequestro de uma pessoa. Vai pra terapia, vai fazer um yoga, vai escutar um ASMR, estourar um plástico bolha. Que negócio esse de me ensinar a ser gentil. Isso daí que a gente tem que ter feito é no luto. Vai ver vídeo de reconstrução de faca, porra. Porque ele ficou no binóculo, olhando a mulher na praia. Depois disso, a Laura decide infernizar a vida dele também. Ela fica desobedecendo ele, provocando no banho, se jogando na fonte. E é bem besta isso também, cara. Nossa senhora, que idiotice. Porque o grande plano dela de infernizar a vida dele é, tipo, manjar a rola dele enquanto ele toma banho. Daí, numa noite, eles vão pra uma balada que tá cheia de mafioso. E o filho do Lula fica muito bravo com a Laura por causa da roupa dela. Esse cara... Nossa, mas esse filme foi lançado nos anos 30? Eu não tô entendendo. E, gente, ninguém deu falta dela? Ninguém deu... Não teve um namorado, um familiar? O chefe dela, porra? Ela vai ficar de férias por um ano? Que que é isso? Que CLT é esse que ela trabalha? Cara, ele preenche todos os requisitos de uma pessoa completamente psicopata. Aí a Laura começa a dançar sensualmente pra um outro mafioso de uma família rival e esse cara tenta agarrar ela. Aí o bonitão chega de herói. Ele intervém e mete uns pipocos no cara. Não, cara. Em nenhum momento você precisava ter atirado nele. Nada disso teria acontecido se ele soubesse se garantir na porrada. Não precisava atirar no cara. Nada disso teria acontecido se ele não fosse a porra de um psicopata e tivesse deixado a mulher curtir as férias dela em paz. A única pessoa que precisa tomar um tiro nesse filme é você, ô filho do Lula. Ela vai pular. Ela vai pular. Como assim? Pra onde você tá indo? Não tem pra onde ela ir. Ela tá num barco no meio do mar. Pra onde que ela vai? Pra padaria? Aí eles começam a discutir. Ele agarra ela e quando ela tenta empurrar ele, ela acaba caindo no mar. Daí quando ela acorda, a Laura por algum motivo fica muito grata por ele ter salvo ela. Sendo que ela caiu na água por causa dele. E aí eles começam a fornicar. Muito. Durante muitas cenas. Muitos ângulos. Muita fornicação. Mano, mano. Ela tá tentando fugir do cara que sequestrou ela. Ela acidentalmente cai na... Acidentalmente não. Ela cai na água por causa dele. Ele salva ela e ela fica grata? Irmão, nada faz sentido. Panqueca, minha filha. Olha isso. É tu, banana. Meu Deus. Nossa, ele me sequestrou. Ele matou um cara por mim. Eu caí na água por causa dele, mas ele me salvou. Vou dar. Parece até que eu entrei numa rede social de um jovem transão da internet. Sim, filme. Eu já entendi. Dá pra gente seguir em frente agora? Enfim, depois de muita fornicação, o filho do Lula diz que eles vão para um baile de máscaras. E a Laura sai para se produzir toda com a ajuda de dois estilistas barra maquiadores. Daí no baile surge a ex-namorada do filho do Lula, que é o... Claro! Sem sacanagem, bicho. Sem sacanagem. Se a mulher tivesse pedido para uma IA escrever um livro sobre síndrome do Estocolmo, teria saído um livro melhor. Outra psicopata. Porque ela simplesmente chega para ele e fala, eu vou matar a Laura. Só tem gente doida nesse lugar. Daí o filho do Lula explica que ele terminou com essa doida no dia que ele viu que a Laura estava na Itália e que a ex dele sempre soube que ele era obcecado pela Laura e que ele até tinha uns quadros na casa dele e tudo mais, cara. Ou seja, uma pessoa completamente maluca porque ela aceitou namorar com esse maluco. Aham! E outra, ele tinha um quadro dela como se ele... Faz memória, é? Ele tem memória fotográfica agora, esse fudido. Ele chegou com um artista e falou, pinta ela. Ela é assim, assim, assada e ficou idêntico. Porque ele não tinha foto dela, né? Se ele estava procurando ela, minha irmã, era só achar um Facebook e porra. Então assim, ele não tinha... Ele tirou do cu a imagem dela. Não, não, não. Caralho, que desgraça. Porque ele já está fazendo isso, né? Ele já está fazendo isso, então ele não vai deixar mais ninguém fazer, mas ele já está fazendo isso. Poiler, ele deixa. A ex, no final do filme, mata a Laura. E outra coisa, como assim não vou deixar que ninguém te machuque? Isso não inclui você? Menina quase morreu afogada por causa dele. Depois fala mais fornicação. Pera, a ex mata ela no final do filme? Agora eu fiquei entretido. Um pouco em seguida, o filho do Lula diz que ele comprou uma passagem para a Laura voltar para a Polônia. É verdade, a Laura é da Polônia. Talvez eu não tenha dito isso, mas é porque também não tem importância. Quando ela volta, ela vai para o apartamento da amiga dela, que não entende nada, porque a Laura simplesmente sumiu no meio da viagem. Não, você não se apaixonou por ele. Você apenas criou uma forte relação de dependência em relação a esse cara, porque a sua sobrevivência está nas mãos dele. Perfeito. Então, como forma de amenizar a situação e como mecanismo de defesa, o seu cérebro criou uma paixão que não existe. E eu realmente não entendo porque que esse filme está tentando fazer isso parecer muito fofo e romântico. Absolutamente ninguém fantasia em ser sequestrado pelo filho do Lula, Netflix. Eu não sei de onde você tirou isso. Lembre-se de uma pessoa muito forte, que sempre sabe o que ele quer, mesmo que o que ele quer seja algo extremamente doente. Mas é isso aí, gosto de gente decidida, gente que sequestra sempre só duas vezes. Por isso ele é seu opécutor e o abroçador. Ele mantém o cativeiro, quase te matou afogado e agora ele está vendo te matar. É, mas ele cuida, ele protege. Ah, por que você não falou isso antes? Isso anula completamente tudo o que ele fez. Agora está justificado. Agora está tudo bem. Depois disso, a Laura dá um tapa no visual dela e vai para a balada com a amiga. Lá ela acaba encontrando o ex-careca dela, que enche muito o saco pedindo uma segunda chance e o cara até segue ela até... Mano, o ex não fica preocupado, tipo Moody, você sumiu Moody? O que aconteceu Moody? Não tem isso? É a porta do apartamento dela. Eles começam a discutir muito e do nada surge o filho do Lula de dentro do apartamento dela. Enfim, o ex-careca vai embora e os dois fornicam muito novamente com uma música bem bacana. Não. Não. Eu estou apaixonado. E aí começa a tocar uma musiquinha bacana. Filma é hora de musiquinha bacana. Isso é síndrome de Estocolmo. Eu nunca vi tocar musiquinha bacana com síndrome de Estocolmo. É a primeira vez que eu vejo isso. E como se a situação já não tivesse absurdo o suficiente, no dia seguinte, quando eles acordam abraçadinhos... Mano, peraí, 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 peraí. Não que eu seja uma expert, né? Eu sei. E aí começa a tocar uma musiquinha bacana. Masculino. Mas... Isso não é hora de musiquinha bacana. Só um minuto. Isso é síndrome de Estocolmo. Eu nunca vi tocar musiquinha bacana com síndrome de Estocolmo. É a primeira vez que eu vejo isso. E como se a situação... Isso aqui é o mamilo dele? Gente, é o mamilo dele? Engraçado, bicho. Parece que tá quase meio que no pescoço dele. Não parece? Não parece que o mamilo dele tá quase no pescoço dele? Não parece que é o mamilo isso? O mamilo dele não deveria tá tipo mais pra cá, assim? Fiquei presa, mano. Fiquei presa. Mas tudo bem. Também, né? Ah, é a marca do tiro. Muito caro. O filme é realmente muito amarrado, né? Se a situação já não tivesse absurdo o suficiente, no dia seguinte, quando eles acordam abraçadinhos, o filho do Lula pede a Laura em casamento. Claro. E pamonha, cara. Mano, pamonha. Tá tarde, já tá de noite. Pamonha passando, hein? Mentira, que a pamonha também passa na casa do Sejil, mano. Olha, eu já me mudei aqui em São Paulo, bicho. Vou te falar. Eu acho que esse é o sexto apartamento que eu tô morando na minha vida, tá? E eu moro aqui desde 2015, nessa cidade. O carro da pamonha, ele me acha. Toda vez ele me acha. Alô, o carro da pamonha passando na sua rua. Pamonha, pamonha, pamonha. Não acredito que ele persegue o Sejil também. E aí ela aceita, ela fica super feliz. E aí rola uma montagem com cenas dela, toda feliz ali, experimentando, vestidos, tocando uma musiquinha bacana e feliz, como se fosse algo extremamente romântico. Tá tudo errado que indicou esse filme também, cara. Não era pra tá tocando musiquinha feliz, não. Era pra tá tocando a margem imperial do Star Wars. Ou o hino da Alemanha nazista. Menino. Não musiquinha feliz. Numa outra manhã, o filho do Lula diz que ele tem que sair pra trabalhar. E a Laura fala que ela tá passando mal. E se... Tá grávida. Nem fudendo. Cara, as novelas da Globo não conseguiriam ser tão óbvias como esse filme está cedo. Sim, como você já deve ter adivinhado, ela está grávida. Porque mulher em filme, quando ela tá passando mal, é porque ela tá grávida. Perfeito. Jogar o sintoma no Google. Eu não sei porquê, mas é sempre assim. Daí a Laura se encontra com a amiga e conta que ela tá grávida e tá noiva. É, você enlouqueceu, caralho. Eu ia falar a mesma coisa. Não, 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 não. Eles não se conhecem há dois meses. Ela foi sequestrada por ele há dois meses. Vamos falar o português claro aqui. Rapaz, mas o que é o tempo, se não uma construção social pra vender calendário, né? Cara, dois meses, né? Ai, como assim? Tem até um programa, né? Que é Noiva de 90 Dias. Eles podiam muito estar nesse programa. Podiam, verdade. Porque nesse programa só tem casal problemático. É, 90 Dias pra casar o reality de gente doida. Daí, depois de experimentar o vestido, elas estão super empolgadas. Ai, eu amei o vestido dela. Nossa, que vestido lindo. Primeira coisa que prestou na porra desse filme escroto. Olha. Ai, gente, eu achei muito bonito o vestido dela. Depois de experimentar o vestido, elas estão super empolgadas voltando o carro. A amiga já tá feliz da vida. Mas elas mal imaginam o que está prestes. A amiga já tá feliz da vida. Mano, já mudou de ideia. Isso aconteceram. Um dos funcionários do Lula recebe um telefonema avisando que estariam tentando matar a Laura. Daí, ele sai correndo pra tentar avisar o filho do Lula. Só que ele não chega a tempo. E a Laura acaba morrendo. E é engraçado que quando o funcionário chega pra avisar o filho do Lula, ele só se comunica com as mãozinhas. Ele só se comunica com as mãozinhas. Mentira! Mentira! Não acredita nisso. Ele só se comunica com as mãozinhas. E é basicamente isso o filme. O filme termina assim. Termina com ela morrendo. Ela dá a entender que ela morreu. Mas eu sei que ela não morreu. Porque tem um segundo livro. É claro que ela não morreu. E esse é o 365 dias. Um filme que ele, além de ser problemático... Mano, é que assim, ó. Ele não tem história pra ser um filme. Como fizeram três filmes dessa bosta. Ele é ruim. Ainda se você conseguir se ignorar completamente essa parte que ele é problemático... Ainda assim, ele não é um filme muito legal, não, cara, de assistir. E não tem mais o que falar. Eu apenas odiei muito. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Amassou, Seijinho. Muito bom. Ele fez de todos? Eu vou ter que ver, mano. Eu vou ter que ver. Porque o ser humano é assim. O ser humano se entretém com coisa ruim. Também. Porque vocês estão entretidos com a minha live e minha live não é ruim. Meu pai amado. O vestido bonito. Agora a peruca... A peruca foi foda. A peruca foi foda. Que terror. Mano, que terror. O filme é tão ruim que faz o primeiro 50 tons ficar bom. Não, 50 tons de cinza é um filmaço na frente dessa bosta que eu acabei de ver. Sem condição.